O artigo do regimento que obriga quem apoia, assim, que obriga quem apoia, não tem a prerrogativa de anunciar o voto. Não é possível que o secretário vai dizer o que é. O senador Pimentel indique onde ele tirou esse artigo do regimento. O senhor quer mudar o voto, hoje anuncia o voto. Ou ele está agora com a prerrogativa de acrescentar o artigo? O senhor quer mudar o voto? Ok. Meu voto vai para a obstrução. Ok. 18 sim, 3 não, presidente. Oi. Apoio. 18 sim, 3 não, presidente. Discussão da segunda ata, presidente. Discussão da segunda ata, presidente. Está irregular essa votação. Tem o senado. Senhor presidente, está irregular essa votação. Foi aprovado na Câmara por 18 votos sim e 3 não às 23 horas e 4 minutos. Senhor presidente, tem que registrar a votação. Tem votação agora na representação do Senado. Por gentileza, secretário. Senhor presidente, a votação nominal, questão de ordem, nominal, senhor presidente, a votação nominal, senadores que aprovarem, permaneçam como se encontram. A votação nominal requer apoio. Por unanimidade. Não. Obstrução. PSDB no Senado. PSDB, Senado, obstrução. Obstrução. Bom, senhor presidente. Pronto. Aprovado. Vamos fazer agora. Está aprovado irregularmente. Fica registrado isso. Aprovado. A votação, senhor presidente. Aprovado no Senado. Senhor presidente, não foi na meditação, senhor presidente. Então, aprovado, segundo o requerimento, as três atas do dia 11, 12 e 18 de 2014. Está aprovado. Agora, agora, não. Não, espera aí, espera aí, espera já. Pera lá, ainda tem mais. Não aplaudi. Agora eu vou colocar, nós estávamos votando o requerimento, agora nós temos que votar. A desmoralização do Congresso. Exato. Em votação na representação da Asada. Cadê a Asada? Cadê a Asada? Nós não aceitamos a morada. Pedê a Asada. Senhor presidente, percambiar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Há requerimento sobre a mesa, senhor presidente. Há requerimento sobre a mesa, senhor presidente. Para encaminhar a votação, Sr. Presidente Para encaminhar a votação, Sr. Presidente Há requerimento sobre a mesa Agora, agora temos Não, não, a mesa não recebe Para encaminhar a votação, Sr. Presidente Já foi votado Já foi a matéria vencida Matéria vencida Matéria vencida Matéria vencida Eu vou votar aqui o requerimento Está aqui, olha Agora, agora, olha Agora nós vamos votar Por que a gente votou no requerimento Agora eu vou votar as atas Tudo bem? Então vamos à votação Para encaminhar a votação, Sr. Presidente Vamos sentar Está em votação Foi bem até agora Já está em votação Já foi anunciado a votação Em votação Em votação Para encaminhar a votação, Sr. Presidente As atas Votamos o requerimento Que votava os três atas Agora em votação Para encaminhar a votação, Sr. Presidente Votação 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 Quem estiver Para encaminhar a votação, Sr. Presidente A representação da Câmara A representação da Câmara Os deputados que concordarem Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Já passou a verificação Agora é uma hora Agora é uma hora É uma hora para verificação Agora Agora a representação do Senado Senadores que concordam Com a votação das três atas Permaneçam como se encontram Aprovado Meu requerimento de ingresso Na pauta do primeiro item Meu requerimento de colocar o PL Requerimento do O requerimento Essa já passou Já passou O requerimento O senador Romero Juca Para encaminhar o primeiro item da pauta Sr. Presidente Vossa Excelência Desconsiderou o requerimento sobre a mesa Agora nós vamos em votação O requerimento da Inclusão na pauta Do meu projeto PL Que eu sou relator Com a palavra o senador Romero Juca Sr. Presidente Terem vista a importância do projeto Eu solicito a aprovação Sr. Presidente O requerimento O requerimento Apresentado pelo senador Romero Juca Está em votação Na representação da Câmara Quem estiver de acordo Na Câmara Permaneça consciente Aprovado Na votação A representação do Senado Federal Quem estiver de acordo Aprovado 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 O requerimento da pauta Que isso Sr. Presidente Para orientar A votação É uma esculhambação Sr. Presidente Para orientar A votação Agora nós vamos votar A votação A leitura Que o senador Romero Juca Sr. Presidente Sr. Presidente Eu vou requerer Gravação Desta sessão Sr. Presidente Eu não preciso ler a matéria É uma matéria Coincida Sr. Presidente O projeto de lei É um projeto Coincida Essa matéria foi extremamente abatida Foi de... Forme Regimento Para orientar A votação Sr. Presidente Sr. Presidente Pela ordem Sr. Presidente Sr. Presidente Pela ordem Para orientar A votação Sr. Presidente O relatório Do senador Romero Juca Em votação Os deputados Que a aprova Permaneça Com o senador Aprovado A votação No senador O senador Que a aprova O reitura A aprova O reitura Pela ordem Sr. Presidente Para orientar A votação Sr. Presidente Pela ordem Sr. Presidente Para orientar A votação Sr. Presidente Pela ordem Sr. Presidente Para encaminhar A votação Sr. Presidente Negativo Pela ordem Sr. Presidente Pela ordem Sr. Presidente Para orientar A votação Sr. Presidente Sessão nula Sr. Presidente Pela ordem Para encaminhar A votação Sr. Presidente Sessão nula Sr. Presidente Sessão nula Para orientar a votação, Sr. Presidente, para encaminhar a votação conforme prescreve o regimento, Sr. Presidente. Para orientar a votação conforme prescreve o regimento, Sr. Presidente, para orientar a votação, Sr. Presidente, conforme prescreve o regimento. Traidores, tá preparando! Traidores não! É mentindo! É verdade que é verdade, é verdade! E aí 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 E aí